Olha, para esse programa ficar ainda mais gostoso, porque já está bom demais, a gente já homenageou aí vários nordestinos. Eu continuo homenageando o nosso povo, que eu amo ser nordestino, eu tenho muito orgulho da minha raiz, da minha terra, de onde eu vim. E essa receita de hoje é para homenagear nordestino raiz, porque nordestino que é nordestino adora um cuscuz, não é verdade? Então a gente vai fazer juntinhos agora um cuscuz recheado de um jeito bem especial, porque se é do nordeste, é de Alagoas, é da gente, tem que ter tilápia, companhia dos frios, porque é macia, é deliciosa e é nossa, criada no Rio São Francisco, bem ali, no município de Piranhas. Então prepara aí a foto da receita, vai ver, vai passar agora os ingredientes para você, tira uma foto, porque eles vão aparecer na sua tela agora. E para essa receita a protagonista é ela, nossa CNS, que é carne mecanicamente separada de tilápia, fica igualzinho a carninha moída, só que é de tilápia. Já fiz outras receitas aqui para vocês usando ela, e hoje a gente vai rechear o nosso cuscuz com CMS. E além da tilápia, vamos ter também uma bananinha da terra, uns ingredientes bem gostosinhos, e a gente vai fazer agora. Então para começar a preparação dessa receita, a gente vai começar preparando, obviamente, a nossa CMS. como eu já mostrei para vocês aqui de outras vezes, essa carne, por ser trituradinha, por ser separada, ela retém um pouco mais de líquido. Então é importante que a gente tire da embalagem e coloque para escorrer um pouco. Ela rende muito, gente, aqui tem 500 gramas, mas rende muito mesmo. Toda a receita que eu faço aqui com essa carne de tilápia, vocês veem que dá para muita gente. A última que a gente fez, serviu inclusive 8 pessoas, é muita coisa. Então vamos começar separando a nossa tilápia aqui. Eu vou cortar e a gente vai colocar um pouquinho para escorrer. E preparar um refogado da nossa receita. Eu vou usar os ingredientes básicos de qualquer refogado, cebola, tomate, alho, um pouquinho de pimentão, pimenta de cheiro e coentro. É só isso. Já despejei aqui e vou deixar escorrendo um pouquinho aqui enquanto eu estou cortando as verduras para a gente colocar na panela. Vou usar uma cebolinha roxa, que eu acho que cebola roxa dá um sabor bem especial. Mas se você não tiver cebola roxa em casa, não se preocupe, pode usar cebola branca comum, sem problemas. E como é uma carne bem moidinha, eu sugiro que você corte também os legumes, as verduras bem pequenininhas, porque é uma receita delicada. Então, o cuscuz vai ter um sabor diferenciado. Ó, aqui eu já tenho cebola, alho, um fiozinho de azeite, já está refogando. Vou dar um saborzinho especial, vou colocar um pouquinho de manteiga. Pode ser manteiga da fazenda, aqui eu vou usar uma manteiguinha de coco. Ó, tem o mesmo sabor, porém, para os que não podem comer, nada consumir, nada com leite, ela é ótima, é uma ótima pedida. Então, estou colocando aqui um pouquinho de manteiga. Hum, para dar um sabor, gente, maravilhoso. E aí, ó, você vai vir com a CMS, já vai despejar aqui dentro, ó, e acrescentar os demais ingredientes e os temperinhos que a gente vai usar aqui para dar aquele sabor especial. E aí, ó, feito isso, deu uma perfumadinha boa. Então, você vem aqui e tampa e deixa que o fogo faça parte dele. Antes a gente começar a hidratar o nosso cuscuz, eu vou preparar uma banana da terra para que a gente possa também utilizar o nosso cuscuzinho. Já vou aquecendo aqui uma panela, vou colocar também manteiga. Pode usar manteiga da sua preferência. Mais uma vez, eu vou usar aqui manteiga de coco e vou também usar um pouquinho de azeite. Eu gosto muito dessa misturinha da manteiga com azeite, que eu acho que fica um sabor bem especial. E aí, a gente vai cortar em rodelas a nossa banana da terra. Vocês já viram que eu sou apaixonada por banana da terra. Então, vai cortar aqui em rodelas e vamos fritar essa banana para também fazer parte do recheio do nosso cuscuzinho. Quanto mais fininha você cortar, mais delicado vai ficar o sabor, até porque a gente quer que prevaleça o sabor da nossa filápia. A banana é só para dar aqueles detalhes do agridoce, sabe? Ficar assim uma coisa bem nossa, bem do Nordeste. Eu acho que vai ficar especial. Eu acho que já vou ficar. Eu acho que vai ficar assim. Já tirei a banana, agora a tilapia tá quase pronta, chegou a hora de colocar nossas folhinhas verdes. Aqui eu tenho cebolinha e coentro, isso dá um sabor bem nosso, né? E aí corta bem miudinho, vou acrescentar aqui na tilapia e na sequência colocar o nosso cuscuz pra hidratar, porque a tilapia já tá quase pronta. E aí, gente, eu vou fazer essa preparação, como eu vou fazer uma montagem diferenciada? E aqui eu não tinha uma cuscuzera de indução, vou fazer essa preparação no micro-ondas. E é normalmente como eu faço também na minha casa, eu uso muito no micro-ondas pra fazer cuscuz. Vamos agora preparar o nosso bonitão? Aqui eu vou usar, ó, duas xícaras de flocão de milho, três colheres de farinha de mandioca, isso vai ajudar a dar uma liga, deixar o cuscuz ainda mais molhadinho, anota essa dica. E sal a gosto, ó, um pouquinho de sal. E aí, amores, vai agora com a água, suas mãozinhas e vai hidratando a massa do nosso cuscuz. Eu vou deixar mais ou menos uns cinco minutos hidratando até que ela fique bem topzera mesmo, pra gente colocar no micro-ondas. Uma assinha de cuscuz já hidratada, a tilapia já tá aqui no ponto, já vou desligar. Eu vou usar aqui, ó, uma tigelinha dessas, que pode ir pro micro-ondas, que é livre de BPA. De BPA, dá pra usar, tranquilo. E aí você vem assim, ó, ó, coloca uma camadinha do cuscuz, dá uma apiladinha aqui nela, já que a gente vai rechear. Então é bom que dê uma apiladinha, ó. Essa tilapia já tá aqui, linda, maravilhosa. Vou mostrar pra vocês bem pertinho, ó. Dei aquela apiladinha aqui, ó, olha a tilapia como tá, gente. Olha isso aqui, que maravilha. Você vem aqui, ó, vai fazer uma camada bem generosa da tilápia moída. Que maravilha. E aí vem com a banana, também coloca aqui, ó, mais uma camadinha. Vai criando aqui sua, deixa sua imaginação falar alto. Pode colocar um queijinho também, se quiser. Ó. Pronto, aí vem aqui agora mais uma camada do cuscuz. Fazer um negócio bem maravilhoso. Essa é uma receita que vai servir, pode ter certeza, na sua casa. Um casal, ou dependendo, quatro crianças, serve bem. Lá em casa comemos bem nós três, pode ter certeza. E aí vem aqui, ó. Finaliza com o cuscuz. Feito isso aqui, você vai dar uma apiladinha. Não aperta muito não, tá? Com carinho. Vai dando uma apiladinha com carinho. E a gente vai levar essa preparação para o micro-ondas. Depende muito da potência do seu, tá? Mas eu vou levar no meu aqui por dois minutos e vinte. Dois minutos e trinta. E aí, você vai sentir o perfume na sua casa de que o cuscuz já está pronto. Ó, olha a lindeza disso aqui. Bora para o micro-ondas. Ó, olha a lindeza disso aqui. Vamos agora, ó, desmontar o nosso lindo cuscuz. E aí, ó, para dar um toquezinho charmoso, vem com as bananinhas assim, ó. Isso aqui, eu estou sempre com você. Agora sim, ó. Vem cá. Meu Deus do céu. Que delícia. Companhia dos Frios é isso. É nordestina, é nossa. Tem gosto de aconchego, tem gosto de casa, tem gosto de nordeste. Experimente e conta para a gente. E viva o dia nordestino com o Companhia dos Frios. Ó, essa é Frios. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto